Quando o homem terminou sua história, a luz começou a se infiltrar no céu escuro. A longa noite tinha passado e o amanhecer estava chegando. Nada restou do fogo, apenas cinzas fumegantes. O contador de histórias acendeu seu cachimbo mais uma vez e deu uma baforada contemplativa. Minha história chega ao fim por enquanto. Com o passar do tempo, talvez ela continue? Quem sabe, talvez algum dia seus nomes estejam na minha história? A luz do sol da manhã veio rastejando e eu podia sentir uma urgência de que um evento significativo estava passando por mim. Foi preciso um esforço para encontrar minha voz e me atrevi a perguntar. Quem é você? Por que nos conta essas histórias e como as conhece? O homem sem palavras levantou-se. E assim que ele se levantou, ele estava crescendo em tamanho. Ele parecia um homem normal enquanto estava sentado. Mas agora ele era um gigante com quase seis metros de altura, lançando uma sombra sobre todo o grupo. Suas feições permaneciam indistinguíveis sob o manto de capuz. Então, lentamente, sutilmente, ele começou a desaparecer. Eu só posso descrevê-lo agora como uma fuligem nas bordas. Então, de repente, em uma rajada de vento, ele sumiu como muita poeira. Ele não nos disse nada na época, mas agora acho que sei quem ele era. Disfarçar-se para contar histórias às raças do mundo era exatamente o tipo de ato que atrairia alguém que existia desde o começo do mundo. Talvez até para aquele que criou a humanidade? Talvez até para aquele que criou a humanidade.